Música Olha, acabei de dar um passeio e ver dezenas de baleias. Agora eu cheguei aqui na cozinha, onde a Teresinha está fazendo o feijão de corda. O feijão de corda, tá bom? Para fazer o que precisamos... Duas cebolas picadas, duas linguiças picadas paio, salsinha, cebolinha, azeite, bacon picado, metade de pimentão vermelho, metade de pimentão amarelo, feijão fraldinha, farinha de mandioca amarela. Eu feijão, escorri, reservei, coloquei cebola na panela, linguiça paio, né? A linguiça paio e bacon. Refoga tudo, aí vai um pedacinho de pimentão vermelho, outro de pimentão amarelo e refogou tudo. Misturou no feijão, no azeite. No azeite. Não é azeite. Misturou no feijão, colocou um pouco de salsinha e cebolinha, mexeu, tá pronto. Só botar a farinha e sem ver. Como que você põe a farinha? Agora vamos pôr a farinha. É fofa. Aqui tem 500 gramas, meu quilo de feijão. Quanto? 500 gramas? É, meu quilo de feijão, tá duas linguiças. E o beco eu não sei. Bom, isso não é bem uma comida italiana, mas é uma comida do nordeste. Baiana. Uma comida meio baiana. Olha lá, agora na baiana. Eu venho a baiana, onde é uma delícia, é uma delícia. Olha que bonito que tá. Não é o feijão tropeiro, eu chamo aqui, chama a farofa de feijão na Bahia. Porque o feijão tropeiro vai com selinha. E esse não vai. Esse é só mesmo o bacon e a linguiça e o cheiro verde, cimentão. Cebolinha. Quem gosta de coentro põe coentro, sabe? Olha, pra isso foi duas colheres de farinha. Só duas colheres de farinha? Tá pronto. Tá pronto assim? Tá pronto. Não bota mais farinha. E que farinha é essa? Agora essa farinha é da Bahia. A farinha amarela. A farinha amarela? É, da Bahia. Mas é que? Farinha de trigo? Ah, farinha de mandioca amarela. É. Ah, maravilha. Tá bom? Agora eu tô fritando o peixinho, né? Tá fritando o peixinho aqui, ó. É o nosso almoço de hoje. É. Amigos, vocês viram um pedacinho de como se faz a comida, tá? É, agora nós vamos tomar uma caipirinha e comer esse feijão que eu adoro. Gosto muito. É, porque leve esse feijão. Viva a Bahia! Tem meu neto que fala na minha Bahia. Essa aqui é a da Bahia. Viva a Bahia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!